Olá, tudo bom? Como você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o método de pagamento do mercado pago na sua loja virtual do WordPress na hospedagem da GoDaddy. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar pondo nossos tutoriais. Então, pra gente estar configurando o mercado pago no nosso WordPress pra estar podendo receber o pagamento, é realmente bem simples. A primeira coisa que precisamos fazer então é acessar o painel administrativo do nosso WordPress e já ter o plugin do WooCommerce instalado, que é da nossa loja virtual, e também já ter uma conta no mercado pago. Caso você ainda não tenha uma conta, basta acessar mercadopago.com.br e clicar na opção lá pra criar a conta e fazer os dados de cadastro. Então, já dentro da conta do mercado pago, a gente por enquanto ainda não vai estar realizando nada, porém a gente vai voltar pro nosso WordPress, vai vir no lado esquerdo, no menu lateral, vai vir na opção de plugins. Então, vamos clicar pra entrar. Já na página de plugins, nós vamos vir e clicar no botão adicionar novo. Já na página seguinte, ele vai mostrar diversos plugins que tem disponível pra instalação, porém nós vamos vir aqui no lado direito, no menu, e clicar na opção pesquisar plugins. Em seguida, nós vamos ter a opção como mercado pago, para estar pesquisando esse plugin. Então, após fazer a pesquisa, ele vai mostrar aqui diversos plugins, e o primeiro plugin na esquerda é o mercado pago para o e-commerce, que ele é criado direto pelo mercado pago, então é esse plugin que nós vamos estar utilizando, e basta nós irmos aqui no botão instalar agora. Então, basta clicar pra instalar, e após instalar, basta clicar no botão azul escrito ativar. Então, prontinho. Agora o plugin do mercado pago já foi instalado com sucesso, e o que a gente vai fazer é vir novamente no menu lateral da esquerda, porém, dessa vez, vir na opção do e-commerce, colocar o mouse em cima, e vir na opção onde está escrito configurações, e clicar. Após fazer isso, ele vai mostrar a página de configurações do e-commerce, e no menu superior, nós vamos vir no botão onde está escrito pagamentos. Já na aba de pagamentos, agora nós vamos descer um pouco a tela, e ele vai abrir várias opções. Ele vai abrir a opção de mercado pago com checkout pro, o mercado pago com checkout personalizado, outro de checkout personalizado, e também mais um de checkout personalizado. Então, esses três são checkouts personalizados, e ele vai ter a opção pague com cartões de crédito, pagamentos via boleto, e pagamentos via Pix. O que nós vamos estar utilizando é o cartão de crédito e o boleto, se você quiser, você também pode ativar o Pix, porém, nós vamos fazer cada configuração de uma vez. O primeiro é o checkout personalizado, onde está escrito pague com cartões de crédito, que nós vamos fazer vir no lado direito, e vir na opção configuração. Já na página seguinte, então, agora ele vai pedir para a gente estar fazendo as configurações do mercado pago. Então, a primeira coisa ele vai pedir é o país que a sua conta do mercado pago opera. No nosso caso, então é o Brasil, ele já vem selecionado, porém, se selecionar outro país, basta você selecionar o Brasil, e clicar na opção salvar alterações. Em seguida, ele vai abrir uma nova opção, que é para a gente inserir as credenciais do nosso mercado pago. E para isso, então, tem a opção de adicionar credenciais, e ele vai pedir, então, a Public Key e o Access Token. E o que nós vamos ter que fazer é pegar esses dados do mercado pago. E para isso, o jeito mais fácil é clicar no botão buscar minhas credenciais. Já na página seguinte, então, ele vai pedir para a gente verificar a nossa conta, então, para acessar, aí você vai verificar através do seu número. Então, basta escolher qualquer opção, SMS, WhatsApp ou ligação, que você vai receber o código para verificar. Então, após fazer a validação do seu telefone para acessar a sua conta do mercado pago, ele vai aparecer uma mensagem escrita, para acessar as suas credenciais, primeiro, você deve criar uma aplicação. Então, nós vamos clicar aqui no botão Continuar, e agora ele vai pedir para a gente estar preenchendo os dados. A primeira coisa, então, ele pede um nome. Você pode estar editando o nome que identifique a sua aplicação, por exemplo, minha loja, o nome da loja, ou só o nome da loja. Isso fica ao seu critério. Eu vou colocar o valor como Host2B. E, em seguida, ele vai ter a opção de escolha o produto a ser integrado. Então, ele vai ter a opção de produtos disponíveis. Nós vamos clicar, e ele vai ter diversas plataformas que pode ser configurado o mercado pago, porém, a gente vai vir e escolher a opção de e-commerce. Então, basta clicar. E, após isso, então, ele vai pedir autorização para utilizar os dados conforme a declaração de privacidade. Nós autorizamos. E, também, ele vai pedir a confirmação de não sou um robô. Então, basta confirmar. E, após fazer a verificação do Capture, basta clicar no botão Criar Aplicação. Então, já na página seguinte, agora nós vamos estar na página de credenciais. E o que a gente vai estar fazendo é vir na opção de credenciais de produção. E aqui ele vai ter a opção de ative suas credenciais para usá-la na sua integração. Então, basta a gente clicar no botão ali na direita, ativar credenciais. Com isso, nós vamos estar na opção de ativar credenciais. E aqui, então, ele vai pedir alguns dados. O primeiro é indústria. Então, você pode clicar, selecionar uma indústria. E aqui ele vai pedir para você selecionar a categoria do que você está vendendo. Então, ele vai ter várias categorias. Caso a sua categoria de produto, da sua venda, não esteja aqui, você pode selecionar a opção de outros. Porém, no meu caso, eu vou estar utilizando, então, a eletrônica, áudio e vídeo. Então, basta selecionar. Embaixo, tem a opção de site. E aqui, a gente simplesmente vai editar o nome do nosso domínio. Aqui no meu site, então, é host2b.space. Do seu lado, você vai colocar o nome do seu site. Após fazer isso, nós vamos selecionar a opção Eu autorizo o uso dos meus dados conforme declaração de privacidade. Então, basta acessar. E, novamente, nós vamos vir na opção do Recaptia e clicar na opção Não sou um robô para verificar. Pronto. Então, após clicar e confirmar, basta clicar na opção Enviar formulário. Já na página seguinte, então, aqui, novamente, em credenciais. E, agora, ele ativa a opção de Credenciais de Produção. Então, aqui, ele vai ter duas opções. A Credenciais de Produção e Credenciais de Teste. A diferença é que a Produção, aqui, quer dizer que, realmente, já vai estar valendo. Então, se alguém inserir os dados do cartão, já vai realizar o pagamento no seu site. E a Credenciais de Teste, é caso você queira testar o seu site para ver se ele vai estar funcionando ou não, você vem nessa opção de Credenciais de Teste. Porém, o cara já botar para a Produção para que o meu site funcione perfeitamente. Então, basta clicar na opção Credenciais de Produção. Já na página seguinte, então, ele vai mostrar as credenciais. Ele vai ter a opção de Public Key e a opção de Acess Token. E o que nós vamos fazer é vir aqui, então, na Public Key, selecionar tudo e dar um Ctrl C para copiar. Posso fazer isso. Vamos voltar ao nosso WordPress. E aqui, na Credenciais de Produção, ele vai ter a opção de Public Key. Então, a gente, simplesmente, vai selecionar e dar um Ctrl V para colar. Agora, vamos voltar para o Mercado Pago. Vamos vir aqui em Acess Coding. E vamos clicar aqui na opção do Olhinho para mostrar. E agora, ele vai mostrar todo o Token da nossa opção. Vamos selecionar tudo, dar um Ctrl C. Vim de volta no WordPress. E aqui no campo Acess Token, nós vamos dar um Ctrl V para colar. Após fazer isso, agora a gente pode descer a tela. Vim na opção Configurar Pagamento da Loja para Modo Teste ou Produção. E nós vamos selecionar Ativar Modo Produção para Checkout Mercado Pago. Em seguida, basta clicar na opção Salvar Alterações. Prontinho. Feito isso, agora vai ter a opção Inser as Informações do seu negócio. Então, ele vai pedir o nome da loja. Aqui, ele vai ser o que vai aparecer na fatura dos seus clientes. Eu vou botar o nome como Host to Be. Você pode colocar o nome da sua loja. Aqui, ele vai ter a opção da categoria da loja. Então, você pode selecionar entre várias opções disponíveis. Eu vou selecionar a opção aqui de áudio. Clicar em cima. ID da loja, nós podemos deixar como ele já está. E na opção Integrador ID, nós vamos deixar em branco. Em seguida, vamos clicar no botão Salvar Alterações. Feito isso, agora vamos descer a tela. Vamos vir na opção Ajustes Avançados. E aqui, ele vai ter a opção Ativar Checkout. O padrão está como Não. Nós vamos clicar e alterar para Sim. O título vai estar como Pague com Cartões de Crédito. Opção de Converter Moeda, vamos deixar em Não. E opção Pague com Cartão Salvo no Mercado Pago, nós vamos deixar em Sim. Em seguida, clicar em Salvar Alterações. Com isso, nós vamos descer novamente a tela. E aqui, vai ter a opção de Configure os seus parcelamentos e juros. Caso você quiser, você pode estar configurando para o seu cliente poder parcelar. E para isso, basta clicar na opção Configurar Parcelamento e Juros. E aqui, ele vai redirecionar você para a página do Mercado Pago. E você pode fazer toda a configuração referente às taxas de juros. Então, você pode selecionar quantas vezes você quer que o seu cliente possa pagar e em quanto tempo você vai estar recebendo. Então, aqui, basta você escolher clicar em Configurar. Eu não vou estar mexendo nisso agora, pois é uma configuração do Mercado Pago. E para a gente estar utilizando no e-commerce, não é necessário, porque ele já vem com a opção Ativa. E após fazer tudo isso, então, agora a gente já configurou corretamente o Mercado Pago na nossa loja virtual. Nós podemos vir novamente em Pagamento. E aí, você vê que agora o Checkout Personalizado para com Cartão de Crédito já está ativo. Se você quiser, você pode vir na opção Checkout Personalizado, Pagamentos via Boletos em Lotéricas. E vir na opção aqui na direita, Configuração. E após fazer isso, ele vai mostrar aqui, então, Checkout de Pagamento via Boleto em Lotérica. Nós vamos descer. Aqui, ele já vai mostrar as configurações que a gente fez. Então, está no Brasil. As credenciais. E o que a gente vai fazer aqui, Configure Pagamentos de Loja para Modo Teste ou Produção. E vamos vir ativar Modo Produção para Checkout Mercado Pago. E clicar em Salvar Alterações. Após salvar, nós vamos deixar novamente a tela. Vamos vir aqui embaixo na opção Configura Experiências de Pagamento via Boleto em Lotéricas. E tem a opção de ativar o Checkout. Nós vamos vir aqui de Não para alterar em Sim. O título, você pode deixar o padrão, porém, eu vou botar apenas Pagamentos via Boleto. Vou excluir a parte do em Lotéricas. Opção de Converter Moeda. E opção de Vencimento do Pagamento. Aqui, enquanto os dias dos pagamentos via Boleto ou em Lotérica vencerão, você pode colocar quantos dias quiser. Eu vou colocar aqui 5, 5 dias. E aqui tem a opção Meios de Pagamento. E ele tem todos os meios de pagamento. E aqui, então, mostra Boleto e Pagamentos na Lotérica sem Boleto. O que eu recomendo é deixar a opção apenas com Boleto. Então, eu vou selecionar apenas Boleto. Pagamentos em Lotéricas, eu vou deixar desativado. Em seguida, clicar no botão Salvar Alterações. Prontinho. Feito isso, agora o Boleto também já está ativado. E podemos vir novamente em Pagamento. E se você quiser, a gente pode ativar aqui, caso ele não esteja ativo. E ele vai ter a opção de PIX. Eu recomendo não utilizar o PIX do Mercado Pago. E você pode estar utilizando outro sistema de PIX. Inclusive, eu vou estar deixando aí na descrição um tutorial conhecido como você configurar o pagamento por PIX. Que eu recomendo que ele já vai direto para a sua conta sem passar pelo Mercado Pago. Então, feito isso, agora o Mercado Pago já foi configurado corretamente na sua loja. Se a gente vir aqui na opção da loja e visitar, vai ter loja que eu vou ter os meus produtos. Aqui é apenas uma loja de exemplo que eu estou utilizando. E eu vou vir então aqui em um produto qualquer, comprar e vir ver carrinho. Já na página de carrinho vai ter todos os produtos adicionados. E nós podemos vir na opção finalizar compra. E já na página de finalizar compra, ele vai ter detalhes do faturamento. Então, aqui ele vai ter todos os dados que a gente pede. Então, aqui nome, sobrenome, país, endereço, cidade e tudo mais. E na direita, no pedido, ele vai ter o pedido. E vai ter a opção aqui do Mercado Pago. Então, a gente pode pagar com o Mercado Pago. Ele vai ter pague com cartão de crédito. Então, aqui ele vai pedir o número, data de vencimento, Código de Segurança, parcela, que vai aparecer após ele inserir o número. E também vai ter a opção de boletos. Então, a pessoa pode estar inserindo aqui o CPF ou CNPJ e estar pagando com o boleto. Então, aqui, paguei com cartões de crédito e o boleto também. E agora o Mercado Pago já está ativo corretamente na sua loja. E você já pode vender corretamente. Então, é isso. Nesse tutorial, você aprendeu como está configurando o Mercado Pago na sua loja do WordPress com o Commerce. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.